E aí rapazes aqui assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Nós vamos falar desse jandão aqui ó, Crypt. É um jogo que tá vindo pro Brasil pela Grock, mas foi lançado na gringa pela Osprey Games. Dos designers How Duncan and Hoof Weathers. É um jogo de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali uns 50 minutos no máximo. A onda é você emendar uma partida atrás da outra e jogar um monte. E as mecânicas são tabuleiro modular e dedução. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um caçador de monstros. Então você tem que pegar a sua dica que você recebeu no início do jogo, junto com as dicas que os outros jogadores vão te dando durante o seu turno, que você vai fazer pergunta pra eles e tentar descobrir em qual local do mapa está um monstro. Quem acertar, vence a partida. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath via PicPay. Se você ainda é um apoiador do Aftermath, vai no PicPay, procura por Aftermath BG e escolhe um dos planos. Todo mês tem sorteio pra quem apoia. Tem sorteio independente do nível e tem sorteios especiais pros níveis com pad e pro nível brother. Só pra você ter uma ideia, se você virar apoiador do Aftermath no mês de novembro, independente do nível, você participa de um sorteio de um pandemic e resposta rápida. E se você escolheu um nível com pad ou um nível brother, além do sorteio de resposta rápida, você participa do sorteio de um braz lancanchaya. E também tem que falar da Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e uma loja online que colabora com Aftermath no sorteio dos jogos. Então se você quer comprar o seu jogo, pode ir no link da Estante 42 aí embaixo, que ela despacha pra todo o Brasil. E também tem a Turnos, que faz camisas iradas, porta-dados de couro, canecas e a bolsa maneiríssima que também a gente sorteia todo mês aqui no canal. O link de todo mundo tá na descrição, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais. Você vai escolher uma carta de missão. Aqui tem o setup dos tiles na mesa, o posicionamento das construções, e aqui os livros de regras que vão ser distribuídos de acordo com o número de jogadores e o número da dica que cada um vai ter de acordo com o número de jogadores também. Então, por exemplo, num jogo com 3 jogadores, o jogador B, que é o verde do beta, tem a dica 49. E como é que ele descobre isso? Ele tem um manual só da cor dele e aqui dentro tem todos os números com a dica relativa dele. Então a gente vai ler aqui a dica dele 49, que é Within One Space of Mountains. Então é até um espaço de uma montanha. Tem que ficar ligado nessas dicas porque em inglês Within é o espaço da montanha mais um. Então, por exemplo, esse espaço aqui é ele mais o que tá próximo. Então tem que ficar ligado nisso. E dependendo do número de jogadores, você tem outros manuais de dicas pra cada cor. E atrás do manual, o jogo te dá umas dicas de perguntas que você pode fazer pra que os outros jogadores possam responder pra você. E o que você pode fazer no seu turno? São duas ações. Uma é você fazer uma pergunta pra um outro jogador ou fazer uma busca em um espaço do mapa. Eu sou o verde e vou fazer uma pergunta pro jogador azul. Vou pegar aqui o pino e vou falar, jogador azul, o monstro pode estar no deserto? Se a pergunta que eu fiz pro jogador azul não tenha nada a ver com a dica que ele tem, ele vai pegar um cubo dele e vai colocar aqui. Isso significa que o monstro não pode estar nesse espaço aqui. Em contrapartida, eu vou pegar um cubo meu e vou colocar num local onde o meu monstro não pode estar. A contrapartida de eu fazer uma pergunta e errar é eu colocar o meu cubo num espaço onde não pode estar o meu monstro. A minha dica é que o monstro está num espaço de montanha ou até um espaço de uma montanha. Então, por exemplo, eu não poderia botar o meu cubo aqui porque eu estaria mentindo, porque meu monstro pode estar aqui. Então eu vou botar meu cubo aqui, porque não é um espaço de montanha e não tem aonde distância um espaço de montanha. Então eu posso colocar ali. Se na vez do jogador azul ele coloca um marcador numa montanha e pergunta pra mim se o meu monstro pode estar ali, eu tenho que responder a verdade. Eu, sim, o meu monstro pode estar ali. Eu coloco esse cilindro. Chegou a vez do jogador laranja, ele bota o pino aqui e ao invés de fazer uma pergunta, ele vai fazer uma busca. O que é a busca? Ele vai rodar a mesa inteira perguntando se o monstro pode estar aqui. Quando chega na minha vez, o monstro pode estar aqui, porque é um espaço de uma montanha. Então eu pego um cilindro e coloco ele ali. Quando chega na vez do azul, ele coloca um cubo, porque a regra dele não tem nada a ver com aquilo. Nesse momento a busca termina e o jogador laranja tem que botar um cubo na mesa informando onde não pode estar o monstro dele. Quando chega na minha vez, eu coloco o pino aqui e faço uma busca. Eu tenho que ter certeza que o meu monstro está aqui, porque a minha regra diz que ele tem que estar a um de distância. Quando chega no jogador azul, o jogador azul coloca um cilindro. Vamos supor que a dica do azul é que ele tem que estar adjacente a esse espaço com a borda vermelha, que é o espaço do jaguar. Quando chega na vez do laranja, o laranja coloca ali, porque o dele diz que o espaço é adjacente a uma floresta. Aí eu coloco o laranja aqui. Como eu sei o que o meu está ali, eu coloco. Quando eu consigo colocar o cilindro das cores de todos os jogadores que estão na mesa, eu venço a partida porque eu descobri onde está o monstro. Qual é a minha dica para quem vai jogar Crypt pela primeira vez? O negócio é o seguinte, é um jogo de dedução e não vem com ele, mas você pode pegar na internet, no Board Game Geek e tal, essa fichinha que te ajuda a anotar as dicas que você está dando e que os outros jogadores estão te respondendo. Então, para as três primeiras partidas, para você poder entender como o jogo funciona, eu recomendo que você use essa ficha. Aqui está plastificada, porque o dono do jogo, o Bernardo, muito obrigado, Bernardo, por ter emprestado o jogo para eu gravar, plastificou para facilitar a reutilização. Mas, se você tiver um grupo meio que fechado ali, imprime umas 10, você joga umas duas partidas ali usando ela, só para você se inteirar. Porque, para mim, o jogo perde graça usando isso. Mas eu entendo que nas primeiras partidas isso aqui é muito importante para que você consiga degustar o jogo. Entender como é que o jogo funciona, ficar mais inteirado com isso. E até as outras partidas depois, sem anotar, vão ficar mais rápidas. Porque você já tem ideia das dicas que cada um pode ter. Qual é o range, a gama de dicas que cada um pode ter para te responder. Então, isso ajuda bastante a você curtir o jogo nas primeiras partidas e se preparar para a próxima partida já ficar malandrado se não precisar mais do bloquinho. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota 8.8. Gostei muito do Crypts. Para mim, é um jogão sensacional. Um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. E um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Facilmente no Top 20. Eu gosto muito desse jogo. Eu conheci ele através do Bernardo, como eu já falei. Ele levou na estante 42, a gente jogou. E eu achei sensacional. O jogo é muito maneiro. Tem um brother nosso, o Juan, que joga com a gente também. Ele ficou maluco com isso. Ele falou que o jogo é uma ótima ferramenta para você poder ensinar as pessoas método científico. Então o jogo foi crescendo absurdamente entre o meu grupo de jogo e da galera que joga. Todo mundo começou a ficar maluco com o jogo. E ele foi para a mesa várias vezes. Talvez ele não seja o jogo que eu mais joguei esse ano, porque o NoTanks vai para a mesa toda semana. Mas ele vai estar entre os jogos que eu mais joguei, com certeza. E no momento, no atual momento, é o melhor jogo que eu joguei esse ano. Gostei muito do Crypt. Acho ele um puta jogo de dedução. Porque uma coisa que a gente estava conhecendo no outro dia. Até a gente falou no programa lá do podcast do Didi Braguinha, que é o Board Didi. Eu falei sobre o Crypt lá. E que é interessante ele, porque ele é um jogo de dedução que não é um party game. Não é um jogo festivo. A maioria dos jogos de dedução é meio na farra ali, né? Você não tem jogos de dedução muito pesados para jogar. E quando é pesado, é aquele jogo meio boring. Tem que ficar investigando, indo não sei aonde. Não é um jogo fluido. O Crypt, ele é fluido. Uma partida vai levar no máximo ali 50 minutos. Sendo que eu já tive uma partida que levou meia hora, 35 minutos. Ele é bem dinâmico. E é um jogo expert. Ele não é um party game, não é um family game. É um jogo para a galera que já está naquela pegada de jogar. Então eu gostei muito dele. Sensacional. Tomara que venha logo. Eu estive conversando com o pessoal da Grock Ludofi Mandala. Eles falaram que já estava a caminho. Estava com só alguns problemas burocráticos. Que a ideia era chegar em agosto. Mas ficou preso aí agosto ou setembro, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui no Ludopidia. Bem, no Ludopidia falou que ele está anunciado para 2019. Não falou mês. Mas se eu não me engano era setembro. Agosto ou setembro que ia chegar. Ele teve uns problemas burocráticos. Mas eu gostei muito. Achei a arte da capa irada. O gameplay do jogo é maneiríssimo. É um jogo que a gente pode considerar elegante. Porque as regras são bem simples. Uma profundidade estratégica de qual dica você vai dar. De qual local você vai ocupar. Você tem que fazer perguntas e tentar o mínimo possível mostrar qual é a sua dica. Para não facilitar a vida dos outros. Então é um jogo bem maneiro. Vale muito a pena ter na coleção. Achei sensacional. E na torcida para chegar logo aí no Brasil. Para fazer a festa. Então rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se. Curte e compartilha. Para ajudar a divulgação. Beijo. Forte abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto